48 anos, casado com Carol, pai de marido e Dudu que tá chegando, quer transformar Recife no maior parque tecnológico do Brasil. Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. Obrigado Pierre. Obrigado por me receber, por nos receber aí. Eu quero resgatar, acho que na época que a gente se conheceu, falar um pouquinho daquele Pierre, professor e dono do acerto de contas, aquele cara cheio de sonhos, de vontade de fazer alguma coisa diferente. Bom, na verdade os sonhos vão se realizando, né, à medida que você vai conseguindo fazer as coisas, né, transformar pessoas, transformar espaços e a oportunidade do Porto Digital, obviamente, é uma oportunidade única. Naquele tempo eu era professor, na verdade eu ainda sou professor do Universidade Federal, eu não saí de lá, eu hoje sou professor em tempo parcial, né, não sou mais de dedicação exclusiva. E uma das coisas curiosas é que eu fui candidato a reitor da Federal em 2011, e aquilo que na verdade acabou modificando muito minha carreira, porque um headhunter me localizou, me convidou para ser diretor acadêmico da Lauderds Universities, para ter uma posição aqui em Recife, para o Nordeste, né, e ali eu fui o primeiro reitor da UniFG, que se transformou em centro universitário, e a partir dali que eu acabei construindo. Acabei tendo uma passagem rápida e curta, mas foi bem, para mim foi muito interessante, para o diário de Pernambuco, assumir a vice-presidência, porque o então dono Alexandre Hernandes é muito meu amigo, foi meu orientador de mestrado, disse, olha, enquanto você está em transição, você pode ir para lá, eu já tinha, na verdade, uma articulação para vir para o Porto Digital, mas logo depois eu vim para cá e pretendo passar algum bom tempo aqui fazendo, na verdade, algo muito positivo para a cidade, que é transformar a Recife, efetivamente, na capital da tecnologia. Eu lembro que a gente batia alguns papos, e você tinha muita vontade de fazer alguma coisa diferente em relação à política, ao Brasil, à questão da justiça. Ainda tem, Pé? Ainda tem essa garra, essa gana? Eu não tenho vontade de ser candidato, não tenho vontade nenhuma. Até alguém brinca e diz, não, você dá uma jeito para a política. O rapaz tem uma forma de virar deputado sem ser eleito, então... Mas como não tem... Deputado técnico. Aí não dá, exatamente, não dá não. Eu acho que o trilho é outro caminho e estou muito satisfeito aqui. Eu considero que a posição que eu tenho hoje de presidente do Porto Digital é o melhor cargo de Pernambuco. Eu acho que tem uma pauta positiva legal e, na verdade, a possibilidade de transformar a vida das pessoas e a economia da cidade de Recife. Eu acho que isso já basta para qualquer pessoa que, mesmo não tendo disputado o cargo público, que é o meu caso, só fui candidato a reitor da Universidade Federal. E, mesmo assim, fui candidato a derrota que acabou transformando a minha carreira de uma forma muito positiva. Na verdade, eu fui candidato naquela época para a terceira via. É que a eleição acabou se polarizando entre eu e o Anísio, que foi reitor, que é meu amigo. E eu acho que isso é que acabou, na verdade, transformando a minha carreira. Eu era um blogueiro na época. Eu falava que isso é um tempo pejorativo, mas eu acendo em contas marcou a minha trajetória. Foram de 2007 a 2014, mais ou menos. A gente teve aí quase 30 milhões de visitantes únicos e fez muita coisa ali. Eu acho que me ajudou pessoalmente a fazer uma articulação pessoal grande. Mas, mais do que isso, eu acho que foi um instrumento muito positivo para a cidade naquele momento. O que você enxerga do PR de hoje? A importância dessa trajetória, dessas experiências empreendedoras? Eu construí a minha vida no setor público. Eu sou um funcionário público, digamos assim, por vocação. Não é aqueles que viram funcionário público por ocasião de fazer um concurso. Eu sou professor por vocação. Estou, na verdade, tendo uma trajetória privada. O Sport Digital é uma delas. Foi no Diário Pernambuco, na UNFG também. Mas, são todos os lugares onde eu acabei passando tiveram muito a ver com educação e com comunicação. De certa forma, e agora com conhecimento. Tecnologia, que apesar de eu não ser professor de tecnologia, mas estou inserido nesse ecossistema. É que é muito legal. É uma grande experiência de vida também. Estou gostando bastante. Eu acho que eu acabei... Tenho feito muitos amigos aqui. Isso está sendo muito positivo para mim. É bem legal, né? Ambiente leve, solto, jovem. É bem dinâmico mesmo. E, às vezes, as pessoas acham, o que é o Sport Digital? É do setor público? Não. É uma empresa privada. Não é uma empresa, mas é uma organização social privada, sem fins lucrativos, mas que tem como objetivo gerenciar esse ecossistema que é aqui no centro da cidade. Aqui é o nosso lugar. Eu tenho lido muito sobre a falta de mão de obra em Pernambuco, em Recife especificamente. E que perfil a gente está falando, Pierre? Isso é um problema mundial. Não é só daqui, não. Recife tem uma característica especial, que aqui é onde se forma, per capita mais gente no Brasil em tecnologia. Só para a gente ter uma ideia, uma a cada 342 pessoas do Recife fazem um custo superior na tecnologia. Em São Paulo, é quase o triplo disso. Então, significa o seguinte. Em São Paulo, a cada 800 pessoas, mais ou menos, uma faz tecnologia. Aqui é muito mais. Então, assim, tem essa situação muito especial, né? A gente só perde em quantidade para São Paulo, obviamente, quanto tamanho e Rio de Janeiro. Recife é a terceira colocada, mesmo sendo uma cidade bem menor do que as outras, né? Mas essa é uma condição, é um problema mundial. A grande questão que a gente está falando é como encontrar gente para trabalhar aqui. Tem gente em tecnologia desempregada? Tem. Aqui em Recife? Tem, com certeza. Agora, quando você pega o tipo de produção que essas pessoas estão trabalhando hoje, o cara que está entrando aqui para trabalhar na Accenture, na Corrier, na Neurotec, na Inloco, é o cara que está, é o mesmo cara, ou ele tem que ter o mesmo nível do cara que está no Nubank, que está no Facebook, no Google, ou qualquer outra empresa. Porque isso é um produto, é uma produção mundial, né? O mercado é global, então não tem espaço, na verdade, para baixa produtividade. Então, essa é a que acaba sendo a grande questão. Agora, a gente está trabalhando para formar mais gente, né? Para ter mais gente aqui nesse nível de produtividade, porque se a gente tiver um capital humano em grande escala aqui, a gente vai ganhar o jogo. Isso é que define o sucesso ou não de um ambiente de inovação. Isso não passa pela escola, né? A gente está falando aí, nos Estados Unidos, há muitos anos, a cadeira de empreendedorismo, de educação financeira e agora de inovação, tecnologia, startup. Não estava na hora de mudar isso, Pierre? Na verdade, a formação nossa de ensino fundamental é muito ruim. Isso aí, você pega os indicadores do PISA, qualquer outro indicador internacional que você queira, você vai ver que nossa qualificação é muito baixa no início. As universidades são boas, isso é uma coisa importante a gente dizer, né? Se você pegar uma universidade federal nossa, lógico, você não está no padrão daquelas research universidades americanas que essas não entram. Mas a gente tem boas instituições de ensino, principalmente no mestrado e doutorado. E essas ilhas de excelência, como é o centro de informática da universidade federal, são comparáveis a qualquer universidade boa americana. Inclusive, o próprio ensino superior privado tem boas instituições. O ruim nosso é realmente a formação de base, a gente tem uma formação muito fraca na sua média, né? Mesmo as escolas privadas nossas, elas estão melhorando de alguns anos para cá, porque os indicadores aí começaram a aparecer, nem... Então, assim, elas começaram a disputar espaços para serem melhores. Isso acabou levando tudo para cima. Posso dizer no caso da gente, né? Os melhores colégios daqui a 20 anos atrás, o professor de inglês não falava inglês, na verdade. Então, assim, isso não... estou falando dos melhores. Então, assim, nós temos deficiências óbvias de formação. Agora, o que está faltando no Brasil realmente é um grande plano de formação, de qualificação, de educação, principalmente para voltar para a tecnologia. Só para a gente ter uma ideia, a China, 40% dos formados são na área de exatas. E aqui só 17%. Tamanho da China, então, nesse comparado com o Brasil, aí realmente é piada. E mais do que isso, né? A gente formou muita gente na área de exatas em áreas que não têm empregabilidade também. Algumas engenharistas que não têm mais emprego. Então, isso acaba levando a gente a uma situação muito difícil num futuro próximo. Agora, ainda é tempo da gente recuperar o terreno perdido, se colocar numa situação mais favorável aí no século XXI. e a gente tem chance não de virar o primeiro time de inovação, que isso é a China, os Estados Unidos, sequer do segundo, que ali é a Alemanha, Inglaterra, Coreia, Japão. Mas a gente tem condições, pelo nosso tamanho e importância, de ficar lá disputando com França, com Israel, com Canadá e com outros países. A gente tem condição de estar nesse time aí. Eu acho que a gente tem condições e pode estar. Agora, é preciso que o governo lidere, quando eu estou dizendo governo, principalmente o governo federal, que diz respeito à política nacional, tanto universitária como também de ensino fundamental, mesmo a administração sendo estadual e municipal, cabe a eles, na verdade, a liderança desse processo. Só que a gente não tem absolutamente nenhuma noção de que isso vai acontecer. Basta ver o ministro da Educação falando que você não vê nenhum cenário, você não vê nenhuma palavra, nenhuma orientação dizendo assim, nós vamos parar aqui e nós vamos fazer um processo de formação de mão de obra, como a China fez lá atrás. A China tem hoje essa situação de receber qualquer empreendimento, de estar liderando o 5G. Quando a Apple quis instalar uma fábrica de 600 mil funcionários, ela teve que recorrer à China, não é porque era mais barato, não. Não é porque tem essa lenda de que era mais barato, mas recorreu à China porque era o único lugar que tinha engenheiro eletrônico de altíssima... de excelência de formação e em altíssima quantidade. Então, essas coisas não acontecem por acaso. É preciso planejamento. A China está pensando nisso já há algumas décadas. A gente sequer sabe o que vai chegar no próximo ano. Tem que começar, né? O difícil é isso. No Brasil a gente sempre ouve que o Brasil é o país do futuro e o futuro nunca chega. Ninguém faz nada. Precisa de liderança, precisa de formação. É preciso que o governo puxe isso. As universidades não têm liderança para isso porque elas estão se batendo ali com a crise do dia a dia. Não se preocuparam com isso. Isso, na verdade, tem que ser uma orientação central mesmo. Com o quê? Com o dinheiro, com o financiamento, é puxando, é levando todo mundo para cima, puxando os leitores. A capacidade das nossas universidades é muito boa. A gente tem um nível de qualificação profissional do quadro docente fora do padrão hoje, na grande maioria das nossas federais aqui. Então, assim, eu acho que está faltando sentar, orientar e buscar a liderança desse processo. Não vai ser brigando com a universidade que vai se conseguir isso. Eu me rodo bastante aí. Dei uma palestra numa escola de referência e a diretora me disse que eles estavam começando com o empreendedorismo como uma cadeira curricular. Mas me disse que eles esbarravam num desafio básico. Como eles não podem contratar, porque é uma escola do governo, eles vão ter que capacitar um professor para falar de empreendedorismo. É difícil, né? É, mas é outra coisa. Eu não vejo mudanças em grades curriculares, inserir conteúdo em grade curricular como uma grande inovação de educação. A gente tem isso acontecendo. Algumas coisas têm que entrar, obviamente, né? Mas eu acho que o que é mais importante nisso é você dar uma base só de matemática, de ciências, né? Aí a parte da tecnologia, para quem quiser aprender a programar, para quem quiser seguir a carreira empreendedora, vai lá fazer. Agora, assim, essas noções, isso vem com muita leitura, isso vem com muito estudo. Estudar não é uma atividade, pode ser prazerosa, pode e tal, mas é uma atividade que precisa ser exercida. Não vai ser achando que vai aparecer uma tecnologia, não, como está um chip na sua cabeça, não vai aprender, não. O estudo é uma atividade que precisa ter muita rotina e muito esforço, né? Como eu disse, não é à toa que a China já apontou aí. Esse profissional que a gente falou de engenharia, as pessoas um pouco mais experientes, que queiram empreender no segmento de tecnologia e startups, tem espaço? Tem muito espaço. Hoje, se você olhar o ponto digital, eu gosto de dizer assim, que as mais inovadoras que a gente tem aqui foram aquelas que a gente fez. A Tempest, por exemplo, é a líder de segurança e informação no Brasil, é de um cara que era professor do aniversário que era um ex-aluno, ou seja, é um cara mais maduro, que fez uma grande empresa. A Neurotec também é uma empresa mais madura. A Inlocum, uma galera mais nova. Mas, assim, o César já é uma empresa com lideranças mais maduras. Mas a parte dos empreendedores mesmo, quando você pega as empresas que estão escalando bem, que conseguiram montar um modelo de negócio adequado, o cara já quebrou duas, três, quatro vezes. É um cara de 40 e poucos anos. A gente vê, quando você mapeia isso, você vê que esse é um... um senso comum dentro da área de empreendedorismo. E tem espaço para todo mundo. Aliás, o grande problema é você não ter o espírito empreendedor, porque as oportunidades serão cada vez mais... exigir cada vez mais qualificação técnica especializada e a gente vai precisar ir de gente empreendendo. Esse aí está faltando bastante. Daqui a pouquinho a gente volta com o Pierre e o Luciano, presidente do Porto Digital. Pierre e o Luciano, presidente do Porto Digital. Então, o desafio é dobrar o tamanho do Porto, faturar 3 bilhões, isso é isso? É, mais do que isso. É faturar 3 bilhões e meio a 4 bilhões. Vai ter 20 mil pessoas aqui e ter umas 500 empresas. Então, isso tem três grandes indicadores. A gente quer alcançar dois desses aí, né? Pelo menos... A parte do faturamento, eu tenho certeza que não alcança. Eu acho que é de empresas também. O difícil da parte de gente é ter essa quantidade de pessoas trabalhando aqui, encontrar essa quantidade de gente para trabalhar. Esse ano aqui deve fechar com umas 11 mil pessoas já. Porque tem uma empresa agora que acabou de contratar 800 funcionários de uma vez só, de um calcete eletrônico, né? Um processo diferente, né? Calcete tradicional. Não necessariamente, né? Mas tem outras empresas que estão contratando bastante. Tem Loco, César, Neurotec, Avanade, que fica aqui, Acentro. Acentro mesmo vai abrir 2.500 vagas até o final do ano que vem. Então, a gente tem condições aí de alcançar. Agora, vai precisar da ajuda de muita gente, né? A gente não vai alcançar isso sozinho. Precisa que o governo chegue junto com formação. Vai precisar que a gente crie, na verdade, algumas condições aqui no centro da cidade. Principalmente no Baile de Santo Antônio. Para passar a ter moradia aqui dentro. Isso é um projeto de longo prazo. Mas que quando a gente trouxer a moradia para cá, isso vai fazer uma diferença muito grande. Porque a gente vai poder atrair gente de fora de estado para morar aqui no centro do Recife. E isso, na verdade, é o que acaba transformando a cidade. Não tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente está num ritmo acelerado de entregas. E eu acho que a gente tem condições aí de... Muitas das coisas, na verdade, que a gente estava prometendo entregar para daqui. 2, 3 anos, a gente já conseguiu fazer agora. Parcerias com universidades que já estavam engatilhadas. A gente conseguiu fazer. Então, você tem muita coisa já andando que é nem esperável que fosse tão rápido. O Porto é um organizador disso tudo, Pierre. Como é que funciona isso? Qual o papel do Porto Digital nisso tudo? O Porto Digital é uma OS, uma organização social sem fins lucrativos, que tem como objetivo gerenciar ou fomentar esse ecossistema aqui. O que eu sou presidente é do Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é quem gere essa política pública, muito bem sucedida. Mas aqui tem um monte de associações, empresas. Quando você pergunta assim, o Porto Digital é o quê? É esse conjunto de prédios? É o Centro Recife? É um conjunto de empresas? É tudo isso. É o ecossistema. É o que a gente costuma dizer. É o lugar onde as conexões acontecem. O que a gente faz aqui é fomentar para que essas coisas aconteçam nesse espaço. O Centro Recife, como eu disse, é o nosso lugar. Pierre, a impressão minha ou a participação das mulheres na tecnologia ainda é pequena? É muito pequena. É muito pequena por vários motivos, mas isso é mundial, não é um problema local. A gente tem tentado fomentar uma mudança de paradigma. Quando você pega a estrutura universitária, isso é muito claro lá. Basta ir em uma sala de aula de engenharia, por exemplo, de tecnologia, você vai ver que a maioria é formada por homens. Isso acontece bastante. Por homens brancos e classe média. Isso aí é uma característica do setor. E o que a gente tem tentado é montar uma política de diversidade maior aqui. A gente tem um projeto chamado Porto Mais, para a população LGBT. E tem um projeto chamado Minas, que é Mulheres, Inovação, Negócio e Artes. Isso vai desde eventos como a gente faz o Hack and Play, com várias trilhas para as mulheres, até a entrega de uma creche que vai ser feita agora no fim do ano. A inauguração vai ser no começo do ano, nem na Rua da Moeda. E aí a gente vai fazer... Essa é uma creche pública, com um percentual de vagas aqui, para as mulheres do Porto Digital. E outro percentual, um pouco mais da metade, para a comunidade do Pilar, que é justamente uma comunidade pobre, incrustada aqui no bairro do Recife. E que a gente tem, efetivamente, uma dívida muito grande. O Sistema tem uma dívida muito grande com essa comunidade, porque são, no máximo, mil pessoas, mas que vivem em uma situação de extrema pobreza. Estão aqui dentro. Em algumas palestras que eu participei por aqui, eu ouvi muito que Recife é um excelente gerador de talentos. Mas muito difícil. Não conseguia reter, perdia para São Paulo, Minas, Florianópolis, e para o exterior. Ainda continua? Veja, se... Não é uma... Quando você está falando de reter, tem uma pessoa que trabalha um tempo aqui. É só uma geração que, obviamente, gosta de desafios. E morar fora é um desafio. Eu já morei fora. Muita gente gosta de ter um desafio fora daqui. A grande questão não é São Paulo, por exemplo. São Paulo tem um... Obviamente, é uma cidade bem atrativa do ponto de vista de mercado. Mas o custo de vida de São Paulo é muito mais alto do que daqui. Então, efetivamente, aqui é mais atrativo do que lá. A gente tem essa noção. O que... Como esse é um problema mundial de mão de obra, o que pode acontecer, e vai acontecer, se a gente não tratar disso aqui no Brasil, e transformar o país num lugar melhor para se viver, é a gente, efetivamente, perder gente para outros lugares, como Portugal, por exemplo. Portugal tem vindo... Quando passa um ou outro de Portugal aqui, para São Paulo, obviamente, oferecendo visto automático para você morar na Europa. E isso... É uma concorrência absolutamente desleal. Então, o que a gente tem que tratar é do nosso cenário. Quer dizer, transformar o ecossistema realmente num lugar muito atrativo, que é o Porto Digital, é um lugar muito legal para trabalhar, e também formar muita gente, né? Então, agora, isso passa, lógico, por tornar as empresas agradáveis ao ambiente. Esse é o papel do Porto Digital, né? Convencer, na verdade, convencer e tratar isso como uma política pública, né? Mobilizando os empresários. Isso a gente tem feito aqui, e a gente, quando estamos falando, a gente tem o ecossistema todo, né? É um lugar muito legal para trabalhar, e eu vejo, por parte dos empresários, muito boa vontade, principalmente, em reter seus talentos e transformar isso aqui num lugar melhor. É comum aqui eles doarem seu tempo para atividades coletivas, né? Isso não é algo comum em outros setores, né? Eu passei pelo setor privado da educação, isso simplesmente não existe lá, né? Aqui existe bastante. Os empresários participam, as pessoas, mas isso é tradicional numa indústria de conhecimento. Você falou no Pilar. Existe algum projeto de facilitação, da educação para as oportunidades do porto focada em jovens de baixa renda? Olha, o que a gente tem feito agora é estar correndo atrás da formação de mais gente, né? Isso é o ponto que a gente está trabalhando. A gente se associou com algumas universidades privadas, no caso a UNIT, com a UNICAP e com a Fundação Dom Cabral, para formar mais gente. A gente monta a grade curricular do jeito que ela precisa ser feita para a empregabilidade, e montamos um programa de residência no primeiro semestre, e por aí a gente está correndo, né? Mas esse é um programa, infelizmente, para quem tem dinheiro para pagar. Então, essa semana passada, o prefeito-geral do Júlio estive aqui, e eu disse, inclusive, ele disse, olha, a gente precisa incluir a classe C, D e E dentro de um processo de formação mais efetivo, porque a gente tem gente muito talentosa, mas que não vai passar no Universidade Federal, porque a nota de corte é muito alta, 750 pontos para cima. Então, quem tem 750 e 650 pontos no ENEM é um excelente aluno, que tem condição de desenvolver sua carreira na tecnologia, mas precisa de ajuda, precisa de apoio, né? E isso a gente precisa de uma política pública para fazer isso. Eu tenho feito... O papel que a gente tem feito é de cobrar isso, de tentar mobilizar algumas coisas. Por exemplo, o governador vai anunciar aí que vai ter cinco novos cursos na UPE, eu pedi para ter ciência da computação, aliás, eu pedi em uma VW5, eu abro uns três e triplique as vagas nos cursos de tecnologia, mas vão ser abertos esses cursos lá. Tudo isso vai ajudando bastante, mas a gente vai precisar de muito mais, e principalmente da Universidade Federal de Pernambuco, porque ali é onde está formando, na verdade, o engenho de software mais simples que a gente tem aqui, porque além da questão da qualidade dos alunos que entram, da qualidade da instituição dos professores, tudo isso, você tem um ambiente dentro da Universidade Federal, é muito diferente do restante, porque eles são fortes captadores de lei de informática, e eles têm muito projeto, coisa que as outras universidades ainda não conseguiram. Entendi. Para quem está vendo a gente, Pierre, e deseja empreender, quais são as dicas? Bom, a gente tem aberto aí várias chamadas, a gente ajuda bastante empreendedor. A gente tem dois programas, a fase de empreendedorismo tem três grandes fases, só para eu entender. A primeira fase é a pré-incubação, que é aquela fase onde se junta o cara que, é o que a gente tem um programa chamado Mind the Business, que é, junta o cara que é empreender, com o que não sabe fazer, é um cara que sabe fazer, não sabe empreender, é um cara que nem sabe fazer, nem tocar o negócio, mas quer ser empreendedor. Então, a gente tem essa fase, depois vai para a incubação, e depois a aceleração, quando chega o investimento privado. A gente parou de fazer a aceleração, porque já tem três aceleradores privados, o papel do porto é pegar o osso mesmo, aquele que ninguém quer, que é aquele que a gente chama de early stage. A gente está sendo bem sucedido, até acabou de abrir uma super chamada, chamou 48 novos negócios, a gente vai abrir outra no começo do ano, bem grande ali, e o que a gente quer é que as pessoas participem mesmo. Isso tudo está sendo um efeito, é bom destacar com o apoio do SEBRAE, que tem sido o grande apoiador nosso. É um parceiraço, né? É isso. Quando eu estava nesse ambiente, tentando validar, tentando startar um projeto de marketing social, eu tive problemas na JUSSEP, em relação ao KINAI, em relação às startups. Aí eu te pergunto, eu propus numa reunião com o ambiente, com a SECTI, e com alguns representantes do governo, transformar, transformar ou pensar em transformar a ilha numa espécie de zona franca de tecnologia, com regras claras, com subsídios, enfim, com tudo isso que você está pensando, trazer a questão da moradia. É impossível fazer isso, Pedro? É possível. Eu já tinha pedido ao prefeito para fazer aqui o que é chamado de um living lab, né? Mas é uma área de experimentação diferente. Só para dar um exemplo do que você está falando, não é só abrir empresas, essa parte não é fácil. Mas, por exemplo, uma área exclusiva de legislações próprias. Como, por exemplo, imagina que você queira aqui, tem um caso curioso que é, o Detran demorou anos para poder, ou meses, na verdade, né? Para poder autorizar aqui o uso do carro elétrico, porque não tinha nem carro elétrico, nem a... Era álcool ou gasolina, o que é colocado em documento. É grande bobagem, né? Você imagina se você colocasse um carro autônomo aqui, andando pelo bairro do Recife, né? Como é que seria? Imagina um carro sem motorista aqui, né? Eu já era um pânico. Eu não tenho nem legislação para isso. Mas precisa ter uma legislação permitindo que nessa zona que possam ser feitas experimentações fora da legislação tradicional. Mas isso está caminhando. Eu tenho pedido ao prefeito, eu vou ter uma outra reunião de trabalho na Coelho esse ano ainda, para ver o que a gente pode avançar no último ano de gestão dele. E vale ressaltar, o prefeito atual, o Geraldo Júlio, é um grande parceiro do Porto Digital. É o cara mais presente que, assim, durante toda a existência do Porto aqui como prefeito, tem sido um grande parceiro e tem participado muito além das ações do Porto Digital. Você consegue amealhar toda essa galera falando de tudo para tentar melhorar, né? Eu lembro que tinha a Rede Sim na época, então você tinha Bombeiro, você tinha o Giuseppe, enfim, todo. Você consegue juntar essa galera para melhorar esse ambiente? Consegue. Eu quero dizer assim, tem coisas que a legislação é um exemplo prático, né? A gente trabalha em uma área histórica. Tem alguns prédios que se você botar a escada de um jeito, o bombeiro não autoriza. E aí, se você botar a escada do jeito que o bombeiro está mandando, o IFAN não autoriza porque vai descaracterizar o prédio. Então, quer dizer, tem um conflito de legislações aí dentro. Isso começou a ficar muito exacerbado depois do incêndio da Boate Quisse, porque, assim, todo mundo subiu o seu patamar de exigência. Mas eu vejo, assim, muito boa vontade com o Porto Digital. Isso, eu acho que, esse é o grande, é o grande marco que eu acho que a gente conseguiu construir. É ter a boa vontade de todo mundo para dizer assim, lá é um lugar que as coisas estão dando certo. Vamos ajudar. Então, eu acho que, quando eu vim assumir o Porto Digital aqui, um amigo meu disse, você vai para o único lugar que é Consciência em Pernambuco, né? O Porto Digital. Então, aproveita ali para construir essas conexões. E olhando para trás, quais foram os grandes desafios, as grandes lições, Pernambuco? Eu acho que eu podia ter começado mais novo, talvez, no setor privado, né? Eu comecei com... Eu fui com 41 anos, acho que eu comecei a trabalhar no setor privado. Eu me identifico bastante, eu acho que foi... Mas agora, assim, quando você, olhando para trás também, lá na Universidade Federal, eu pude me capacitar, fazer tudo o que eu queria fazer, sair candidato a reitor, tudo isso, eu acho que foi muito legal. Não mudaria muita coisa. Talvez, eu gostaria de ter feito, talvez, o doutorado fora do país, mas na época eu não pude, porque minha mãe estava muito doente. Aí eu tive que ficar aqui, no Brasil mesmo, né? Também acabou sendo uma decisão, uma decisão correta. Mas tem algumas coisas, assim, que eu, particularmente, sei que eu não vou mais fazer, não vou assumir mais cargo público. Eu já fui secretário de Educação do Estado, adjunto, né? Mas, assim, hoje eu não vejo, acho que no setor privado, é que eu me realizo, porque eu consigo fazer as coisas, né? Principalmente, gerenciando uma política pública. Eu acho que esse é que acabou... O meio termo, né? É, exatamente. É um cargo público, privado. Então, acho que acaba ajudando bastante, né? Para o jovem que deseja empreender, que conselhos você daria? Primeiro, assim, persistência, né? Segundo, estudo. E terceiro, busca e ajuda. A gente, por exemplo, está aqui para ajudar quem quer empreender, participar das coisas, dos eventos, mas eu acho que a busca por conhecimento é o que acaba fazendo a diferença. Naquele negócio, ah, eu tive uma ideia, quem conhece? Ah, esquece esse negócio. Ideia é a coisa mais inútil do mundo, se você não arrumar uma forma de utilizar. Mas tem formas de botar essas coisas empacotadas e transformar isso num modelo de negócio. A gente só vai sair, na verdade, do buraco que a gente se enfiou com o país mesmo. É a hora que a gente trata a educação como ela deve ser tratada, né? As pessoas passarem a valorizar o trabalho e a educação. Eu acho que é essa mudança cultural que a gente está precisando. Mas tem um caminho muito longo, né? A gente está num momento de muita polarização, de um jeito ou de outro, quer dizer, mas tem um caminho muito central ali que a gente pode seguir com bastante ousadia, né? Eu, particularmente, eu gosto do modelo que o Porto Digital tem, que é uma comunidade privada com a política pública. Eu acho que a gente tem espaço para fazer essas experimentações. O Estado não precisa ser gerente das coisas, não. Então... Se não atrapalhar, já está bom. É, mas tem outras coisas. Você vê em Portugal. Portugal tem um caso bem curioso. As escolas, a metade delas são privadas, mas são gratuitas, né? Mas elas são gerenciadas de forma privada por, às vezes, o coletivo de mães. Eles é quem acabam gerenciando a comunidade mesmo. Mas facilita muito a gestão. E eu acho que esse modelo que a gente tem aqui é um modelo vitorioso que pode ser replicado em alguns casos. O importante é ter sustentabilidade financeira, apontar para o futuro, ter planos, né? E saber onde quer chegar. Porque também vira uma organização social para ficar dependendo de dinheiro público não adianta nada. Ouvir essas histórias inspiradoras de gente que tomou os rédeos de sua própria vida e motivar você a continuar tentando porque empreender no Brasil é coisa de doido. Obrigado, Pierre. Um abraço. Fique agora com Conexão Criar. Pessoas e empresas precisam ir além. Por isso apresentamos a Criar Corporativo. Um segmento da Criar focado no desenvolvimento de pessoas e organizações. Uma das metodologias inovadoras oferecidas pela Criar Corporativo é o Lego Series Play. Uma forma de resolver problemas pessoais, profissionais de maneira leve, divertida e lúdica. Outra metodologia é o Gamification, que através de games podemos engajar pessoas, motivar ações e promover a aprendizagem e muito mais. Saiba mais sobre o Lego Series Play, o Gamification e todas as soluções inovadoras da Criar Corporativo no site criareducation.com O colesterol alto é uma doença silenciosa que pode ser causada pelo uso excessivo de álcool e dietas ricas em açúcares e gorduras. É uma doença silenciosa que pode ocasionar ganho de peso, pode causar entupimento dos vasos sanguíneos, infarto ou levar à morte. Atividade física moderada e caminhadas podem reduzir o colesterol. Consuma mais frutas, vegetais e fibras. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Drogaria Setúbal, preço baixo e sua saúde em dia. Chegou a hora de comprar o seu seminovo? Aqui na Seminovo de Movida, todos os nossos carros têm laudo de vistoria cautelar aprovado. Praticidade, excelente atendimento e todos os veículos realizados. Na Imbiribeira e na Caixangá, Seminovo é na Movida. Vem tomar um café comigo. Vem tomar um café comigo.